Fala aí galera, beleza? Jogo do canal Diversão Game Estamos aqui fazendo um teste Aqui na demonstração de Forza Motorsport 7 Vamos lá então Dá pra ver que o gráfico Tá muito bonito Lembrando que eu estou jogando Em 4K Na resolução 4K A minha TV tem a opção de HDR Vou mostrar pra vocês aqui As configurações que eu estou usando Aqui ó 1840x2160 4K Aqui no avançado Eu não mexi Deixei for dinâmico 4K pesa pra caramba Então eu deixei dinâmico E eu vou deixar assim mesmo Aqui ó Saí da HDR Ela vem desligada Eu liguei Eu senti uma diferença assim Assim O jogo ficou Melhor Não sei mais Demora Vamos lá E aí E aí O que é isso? Não vou mexer em nada aqui, eu vou deixar como tá, né? Eu gosto de jogar esse jogo no N muito alto, porque eu gosto do barulho dos carros, barulho barulho dos pneus, derrapada E começou! E aí? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.